Foram noites integrináveis, eu só chorava Nem no balde da minha torrada me consolava Mas eu sobrevivi com águia solitária E a sorte de novo sorri pra mim Deus me escondeu bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a sonhar, eu aprendi a sonhar Crescendo, não sou eu, não sou eu, mas eu cresci E creio, diminuindo, eu apareço, desaparecendo E o poder de Deus na minha traqueza, eu te pego Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que resolvi O que me importa é que eu sobrevivi O que me importa é que eu sobrevivi Obrigado por ter um lugar pra mim, Deus Por isso, óbvio, eu te compara também Se quer com aqueles que tem a de Deus Aqueles que tem a de Deus O que eu sobrevivi com águia solitária Eu aprendi a sonhar, eu aprendi a sonhar, eu aprendi a sonhar O que eu sobrevivi com águia solitária E eu aprendi a sonhar, eu aprendi a sonhar Tem coisa boa chegando, tem algo que vai acontecer E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando, tem algo que vai acontecer E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi Você é um sobrevivente, foi apesadado, seja o nome do Senhor Sobrevivi